Eles são de time! Mano, os caras de time aqui no solo Gravei, su-su Oh, 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 oh Vai, já foi o primeiro Easy Será? 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 Nossa! Nossa! Valeu! Easy! Hoje é sem enrolação Vocês pediram muito minha textura nos últimos 2, 3 vídeos Nos comentários, então eu vou trazer pra vocês Vocês vão ver minha textura, ela não tá pronta ainda Mas em breve, download Mas, 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 eu sou preguiçoso Então pra eu terminar minha textura logo, mano Se tiver algum número muito absurdo Mano, eu não vou botar meta, só dá like, dá muito like Manda pros amigos, dá muito like, mano Se tiver um número absurdo de likes, eu tento terminar essa semana ainda E sábado eu posto a textura com download e tudo mais Olha, eu vou jogar e vou mostrar pra vocês o que eu tô colocando O que eu quero colocar na textura E, mano, se você decidiu Se inscreve, manda o canal pro amigo Me segue nas redes sociais Tá passando minha Twitch também na tela De vez em quando eu tô fazendo live Se quiser seguir lá é nóis, mano E é isso aí, bora pro vídeo Ai, obrigado por toda a presença do meu canal E sobre a minha textura, mano Ela é mais temática de Natal e tal Porque tá chegando Natal e sei lá Eu nunca tive textura de Natal Eu sempre visitei, então agora eu tô tendo Então eu coloquei uns personagens de anime fofinho E eu não terminei de ditar Tipo, essa espada aqui é de ferro Eu achei ela bonita Talvez eu dê zoom Essa aqui é de pedra Que é a rica do Shunobai Ela é um anime mó legal também E tem umas coisas que eu vou mudar ainda Tipo, as armaduras não vão mudar Que eu gosto dos padrões do Minecraft Mas sei lá, tem coisa Tipo, os minérios eu quero mudar Os minérios eu quero muito mudar Cadê? Mano, jogar gripado é muito ruim Ah, sai, mano Sai, sai, sai O cara me vê com o cara Ele quer me ser PF quase Tanto que ele quer tirar PVP comigo Sai Tem 10 mil pessoas na partida Ele quer só eu Ele me chamou de noob Ele tá me focando E eu sou o noob Vai vir um cara atrás Aê, morreu Bem feito, mano Bem feito Ué Ele foi Ele morreu pra mim Olha ali no chat E nem fui eu Não Para, para Para Ó Sem gracinha Ah, tá bom Eu ia pra cima Mas ele não deixou Vocês viram Uh, valeu Easy L Foi? Foi? Ué, não acabou a partida Ah, eu pensei que tinha acabado Mano Eu só tenho mais um É o cara que tava ausente aqui nessa ilha, será? Será que existe essa possibilidade? É muito o cara que tava nessa ilha aqui E aí, men, sabe? Não Você não vai me bater Ele tá bugando O que que foi isso? Deixa eu perguntar no chat Enter Aqui O que que é isso? What the fuck Eu entrei nos cards Insano agora Pra poder mostrar todas essas espadas E eu esqueci de colocar a skin de vocês Então eu vou colocar a skin do Nubinho Ele falou que era esse o nick dele Eu duvido muito Que é um nick muito chique, tá ligado? Mas, né? Não foi? Ah, então fazer o que? Comenta aí Seu nick de Minecraft Que eu posso usar sua skin no próximo vídeo, beleza? Porque esse aqui é um mod bem top Aí, gente Cheguei aqui na partida E essa espada é de diamante, mano Deixa eu pegar a minha versão sim Tá encantada É a Noelle É de um anime aí muito da hora, mano Que eu nunca assisti Mas achei ela fofa E o nome dela é Noelle Então, tipo, lembrou muito o Natal, mano Eu queria mandar uma galinha de Natal Então, mano, é isso Cadê? Ele nem suspeita que eu tô aqui Ah, vamos ficar aqui esperando, né? Vai Vamos deixar ele matar o cara lá pra mim Ah, mas agora tá muito fácil matar ele, né? Se não matasse ia ser bobeira, né? Agora é só matar o cara do diamante aqui Sai Você não vai fazer isso, não Beleza? Agora que ele perdeu vida É só combar E L Nossa, eu vou ficar fodido, mano É agora que eu pensei Ah, ninguém sabia que você tentava me bater Uhul Os mesmos criadores de Você é engraçado Toma Agora Em 3 3 2 1 E Toma Quase Aí, beleza Ele não leva aqui o walkback Agora eu entendi porque ele queria que fosse pra cima Nojento Aí, Clô Toma aqui outra partida já Colocar a skin do John Games, mano Tomara que vá, né? Aí, boa Eu tenho medo de se passar os nickes que não tem skin, tá ligado? Porque Eu deixo o celular aqui do lado Na hora que eu tô gravando Eu só pego o nick e coloco em pra lá, tá ligado? Vou dar uma sorte Então, sei lá Se alguma hora não funcionar Eu vou ficar meio triste Mas, né? Acontece Vem, neném Vem, 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 vem Pode vir, pode vir Pode vir Nem rela Próximo Aquele cara tava arrumando Onde que me ia combar, né? Ping zero, moleque Eita, caí Ó, sem shift, hein, galera? Uhul Shift é chato Não usem shift nas pontes Já vai, vai, mongolóide Agora ele corre, né? Vai morrer de costa Ô, eu achei muito Ah, o cara tava com posição de força Vamos telar ele Vai, eu tô gripado Mas eu vou narrar, vai Geogamer vai indo contra Qual que é o negócio, moleque? Cap Geogamer vs Cap Geogamer vs Cap Geogamer vs Cap Geogamer vs Cap Geogamer pela montanha Agora ele vai subindo pela Abre pra ver o que vai fazer Enquanto o Geogap tá tentando Não, esse é o Cap O Cap vai ter Nossa, apareceu dois caras no meio do PVP Eles são Esse é o som de PVP Raio Verte Verte X ganha o PVP Só resta ele e o Cap E a batalha vai chegando mais ao final Mas Cap é muito burro E não sabe se locomover E tá dando PVP O Cap tá batendo O Verte tá correndo Um mais um é dois E o Verte consegue correr no PVP Nossa Emoções A flechada Tá indo torta PVP Vai Quem ganhar ganha Quem matar o outro ganha Quem deixar o outro morto ganha Quem irritar mais Cap Gail Minigame Noob Seu pai GG Galera Mano, eu tô muito bravo Vamos ganhar essa partida aqui Bruna Silva Bruna Silva Achando que ia ter menos saque Do que no servidor gringo Porque no servidor gringo Só tem hack E eu entro aqui também Só tem hack A comunidade brasileira Tá cagada Sucar todo mundo Jogo de hack Eu sou feliz Todo mundo jogando de hack Então eu resolvi fazer o que? Limpar Eu vim aqui no servidor brasileiro E eu vou combar o sacão E vou limpar a comunidade O primeiro cara aqui Esse aqui não é hack Senão ele já tinha me combado De oito blocos A parte boa é que ele é ruim Aí, beleza Ele vai vim aqui sem medo Vem mais um hit Ele morre Morreu, beleza Agora eu vou lá E pego os itens dele Aí, beleza Agora tem o enderpull E algumas coisas legais E aí, menininha Beleza? Valeu pela kill E aí, carinha Beleza? Valeu pela kill também Ó, ó, ó Como vai Ó, como vai Sai de mim Tô sem vida Nossa, me comparam de trás Deixa eu correr Tá, tô sem vida Calma Mano, o rolê é que Quem pega Entra no fiche aqui Mano, já ganhou o jogo Isso que é chato Esses caras tá muito fortes Não tem como matar eles Eles são de time Mano, os caras de time Aqui no solo Gravei Sussurro Ó, ó, ó Ó, ó, ó Gravadinho Vai, já foi o primeiro easy Será? 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 Nossa Nossa Valeu Para de vir Para de vir Tá bom, vai Vou na espada Já que você quer, eu vou Easy Lixo Lixo Vai Vai, chiminho aí Os dois pegou o fi Hack KKKKKJ Mano, na moral Valeu, servidor Cheio de hack Ruim Valeu Mano, os caras De time E do combo Valeu Para mim já deu o vídeo Para mim já deu Para você deu Para mim já deu Ai, galera Espero que você gostasse do vídeo Se gostaram de like, comentar Se inscreve no canal Desculpa o vídeo não tá tão grande Com tanta coisa legal É porque eu tô gripado mesmo De verdade Me dá muito like Que eu libero a minha chassura E a noz falou E opa Ô, gente, ô, gente Eu entrei aqui rapidão No bagulho de casa, né Do Hypixel Eu só que entrei da conta errada Eu entrei da minha conta fake Mas então É para mostrar um bagulho Para vocês Que eu esqueci de falar Que é o mais importante É Vocês estão gostando Dos blocos da textura? Tipo, as pedras pretonas assim E tal Tipo, eu gosto, sinceramente E eu quero saber duas coisas Eu só vou tentar lembrar De colocar nos cards Se vocês querem que Quando eu coloque o bloco Tenha um som diferente E se vocês gostam das pedras sim Porque eu gosto, tá ligado? Mas eu não sei se vocês vão gostar Então É mais para tirar a dúvida, tá ligado? Então se vocês gostarem Dá uma bizada aí Eu vou tentar entrar em outra conta Para mostrar Calma aí, rapidão, galera Tá Ó, eu voltei aqui Para vocês verem melhor Como que tem as coisas E tipo, ó A textura não muda muita coisa mesmo Sinceramente Eu não gosto que mude muita coisa Mas é para saber Se vocês não gostam assim Porque tipo Se tiver alguma coisa Que eles quiser muito que mude Vocês falam Tipo, a madeira Eu mudei um pouquinho Tipo, bem pouco Mas eu mudei, tá ligado? Mas é isso É mais, valeu E a... Essa ovelha é fosa E essa ovelha é branca Azul Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau